Bom dia! Mais um dia aqui em Porto. Esse é mais um vlog. É continuação do que aconteceu ontem, né? A gente não finalizou, porque ainda não acabou. Agora a gente está em frente à igreja e à torre dos clérigos. Também foi construída no estilo barroco. E do alto da torre, subindo 200 degraus, você consegue ver boa parte da cidade do Porto e ter uma boa visão. Hoje, infelizmente, o tempo está bem nublado e está até começando a chover agora. Então, não sei se a gente vai conseguir subir até lá ou vai valer a pena, né? Vamos mostrar um pouco para vocês da fachada da igreja agora. A CIDADE NO BRASIL Agora a gente vai visitar a livraria Lelo. Para visitar tem que comprar um ingresso aqui numa lojinha que fica do lado. Custa 5 euros, mas você pode usar esse valor para adquirir um livro na livraria. Não pode entrar de mochila, nem carrinho de bebê, nem pau de selfie. Tem um locker ali. Mas a gente pode guardar as coisas lá também. Daqui a pouco eu mostro o livraria. Hoje nós vamos mostrar para vocês como é o aeroporto da cidade do Porto em Portugal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em curtir e compartilhar com seus amigos. Na descrição do vídeo estão os links dos nossos parceiros para você comprar sua passagem de avião, seguro de viagem, aluguel de carro, chip internacional para o seu celular. Nós viemos para o aeroporto de metrô. Do centro histórico de Porto, demora em torno de uns 45 minutos o trajeto do metrô. Mas essa linha de metrô, ela passa a cada 20 minutos. Então calcule aí uma hora e 15, que é o tempo que você precisa sair com antecedência para estar no aeroporto. Aqui no aeroporto são dois pisos. Então o primeiro piso é o do desembarque e o segundo piso é o do embarque. Quem chega em Porto sai por ali. Então ali são as chegadas. As pessoas estão saindo. Aqui tem umas lanchonetes, né? Ali tem umas lojas de aluguel de carro, de câmbio para trocar dinheiro. E logo aqui na frente você pega ou a escada rolante ou o elevador e desce para o piso do metrô ou da saída de carros e ônibus. Passa ônibus circular também ali na frente. Agora o William vai colocar para vocês o take da imagem que eu fiz ali da parte da frente onde está ao fundo a linha do metrô e logo mais próximo onde passam os carros, táxi, ônibus. Agora a gente está no piso do check-in para o embarque. Aqui atrás de mim tem vários balcões de check-in. De acordo com a companhia aérea você vai se dirigir para um desses balcões, tá? Lá atrás já tem o painel dos voos que estão aterrissando e decolando. Aqui desse lado tem mais balcões de check-in também. E lá atrás já é a entrada para os portões de embarque, certo? Hoje nós vamos voar com a Ryanair de novo. A gente já voou com eles lá da Grécia, né? Na viagem da Grécia. E hoje nós vamos voar com eles novamente saindo aqui do porto até Londres. Eu comprei uma mala, comprei o despacho de uma mala, então eu vou com essa bolsa e a mochila que está com o William. Porque na volta eu quero comprar algumas coisas lá, então eu quero trazer tranquilo. E aí eu posso levar no avião só uma mochila pequena, que seria... ou uma sacola pequena, que seria um tamanho como esse que está com o William ali. numa medida de 40 por 20 e 25. Agora a gente vai entrar aqui no portão de embarque e passar pelo Raio-X. Daí a gente não pode filmar para vocês. Então daqui a pouco a gente volta. Passamos pelo Raio-X, como sempre. Eu fui revistada, mas foi tranquilo assim. Aqui pelo menos eles deram um propé, para eu colocar no meu pé na hora de tirar a bota. porque lá em São Paulo eu estava de chinelo e aí a menina, tipo... Depois que eu sujei meu pé, ela falou assim, por que você não pegou o propé? Eu falei assim, porque você não me ofereceu, né? Aqui é a sala de embarque. Não é muito grande o aeroporto, como vocês podem ver. Eu acho que tem 35 portões. Não é muito pequeno, mas também não é muito grande, né? Aqui tem um pessoal imacuando agora. Chegou um avião ali da Rainer. Se você comprar acima de 62 euros aqui em Portugal, você já pode fazer o Tax Free. E eles devolvem entre 10% e 15% do valor dos impostos cobrados, tá? Eles devolvem os impostos cobrados, o que representa entre 10% e 15% do valor da compra. Dependendo do produto, é mais ou menos, de acordo com a tributação que tem em cima, né? Eu embarquei primeiro, porque a gente comprou uma passagem em embarque preferencial, onde a gente podia levar uma mala de mão, né? Aí a Patrícia ainda tá lá na fila, né? Pra aguardar que ela tá com a minha mochila. Que é a única coisa que pode levar aí na... Pra quem não é embarque com prioridade, né? Já vou embarcar e daí eu vou aguardar ela já lá dentro da cabine. Já tô dentro do ônibus agora. 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 Chegamos em Londres No aeroporto de Stansted Não é Heathrow É outro aeroporto É um aeroporto bem longe Dá uma hora e pouquinho de ônibus Daqui até O hotel que a gente está aqui Também não é no centro de Londres Mas é o que temos para essa viagem Econômica O voo foi bom Só tem um comentário a fazer Sobre o serviço de bordo da Ryanair Na venda de alimentos Eles anunciam que tem pratos quentes Tipo lasanha Está na revista O cara anuncia no microfone Na hora que o comissário passa na sua cadeira Ele fala Nesse voo nós não teremos Daí você fica esperando que vai vir E vai comer alguma coisa E você acaba pedindo outra coisa E aí eu fiquei imaginando Que eles devem fazer isso sempre Para instigar a pessoa a comer E aí pelo mesmo preço Você come um sanduíche Que não tem nada a ver com comida Isso eu achei ruim Na Ryanair E essa mutretinha aí da comida Não achei legal Não achei legal Já passamos ali na imigração Peguei minha mala que eu despachei E agora a gente vai pegar o ônibus Que vai lá para o terminal Para a estação de metrô Que fica perto do nosso hotel Agora a gente vai comprar a passagem do ônibus Que é ali no National Express Eu já dei uma pesquisada antes Tem um trem também que sai daqui Mas ele sai mais caro O ônibus direto E aí eu tenho que fazer várias baldeações E aí eu não quero fazer isso A gente vai nesse ônibus mesmo E aqui já Aqui já é a rua Já é a saída É bem pequenininho mesmo o aeroporto Mostrar um pouquinho do ônibus Que a Patrícia está muito preocupada E ela não quer gravar nada Não está gravando nada Aqui é só em inglês Só que eu Aqui eu sou mudo A Patrícia finge A Patrícia finge Que sabe falar E eu carrego as malas Então é isso aí Chegamos Chegamos na parada da Golders Green Que é onde a gente vai Estar perto do nosso hotel Vamos lá para o hotel Deixar as malas E já saí Porque a vida é uma festa E eu Só um pouco E a gente vai ficar aqui Aqui onde a gente está É um bairro Que tem bastante predominância De judeus Tem bastante sinagoga Aqui Colégio judeu Judaico E aqui É o metrô Também O metrô fica aqui E tem muitas paradas Dos ônibus também Então A gente tem duas opções Para ir para o centro Ou a gente pode ir de metrô Que é mais rápido Ou a gente pode ir de ônibus Que demora mais Mas é um pouco mais barata a tarifa E aqui é a rua Do nosso hotel Que é a Golders Golders Green Road Esse aqui é o nosso quarto Aqui no hotel Em Londres Na descrição do vídeo E no comentário fixado Vai estar todos os links Dos nossos parceiros E do booking Onde você pode reservar Toda a sua hospedagem Aqui em Londres Na Europa E no mundo inteiro Tá Quarto de casal Tem televisão Secador Uma jarra elétrica Eles deixam Um sachê de café Aqui Para a gente Esquentar a água Fazer um café Ou um chá Se quiser Tem sachê de chá Também Tem um armário Daria a mesinha Para colocar o computador Então Tem um armarinho aqui Um criadinho E o banheiro Aqui Aí tem o sanitário É bem iluminado Esse banheiro Tem o box O lavatório E é isso Esse é o banheiro Que a gente tem aqui E é o nosso quarto Vamos Passear? Claro Vamos lá Conhecer o Mr. B Acho às oito Você viu É de judeu lá? Não Se hoje for dia santo Vai estar fechado Não Não é É americano Eles não querem nem saber Eles não querem nem saber É americano Ah é Segunda-feira Fecha Terça-feira Vai ser segunda, terça-quarta Fecha tudo Oi Tem uma mala aqui Olha Esqueceram o dinheiro Nela Você viu que outro dia Acharam uma mala lá No ar em São Paulo Feio de relógio Mas é uma mala Acho que acharam Uma mala daquele tamanho ali Cadê uma pessoa dentro Crédito A gente veio correndo Aqui na TK-Max Que é perto do hotel Porque eu estou muito esperançosa De que aqui nessa Que é longe do centro Eu vou achar uma Big promoção de bolsa Chegada tinta Tipo assim Não mais barato Do que as outras Que estão lá Mas tipo Umas diferentes Sabe? Vai chegar a tinta Com pulinhos e dança Só o dinheiro Seu ótimo Tem uma praça Tem que estar lá dentro É É Não está barato não? Não, está o preço Que está na internet Mas é Tem menos coisas Os links dos nossos Parceiros de viagem Estão na descrição do vídeo E nos comentários fixados Se você precisar comprar Passagem aérea Chip de viagem Seguro Ou aluguel de carro Você pode encontrar o link Desses parceiros Nos comentários E na descrição desse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Clicar em curtir Compartilhar com seus amigos E seguir a gente Nas redes sociais Até o próximo vídeo Boa viagem Tchau 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 Obrigado.